Gente Hoje não galera, mas Agora que o meu pé melhorar É mentira dela Alô pessoal, boa noite Uma mensagem para a turma então, Cancela Na live aí, ao vivo Nunca se esqueça Que você é importante É mentira dela Pra Deus, você é tudo Procura a pessoa que você ama Procura as pessoas Ame mais, seja feliz E aproveite O teu destino Vai pra onde você vai Aproveite a vida Galera Vou falar uma coisa pra vocês Aproveite esse mundão Aproveite essa vida Porque 2021 Promete muitas coisas Prometendo muitas coisas Novidade Coisas interessantes Coisas que você ama Coisas que você encontra Mas Porém Você tem que fazer O melhor Pra dar pra pessoas Aproveitar E ser feliz E E aproveite a vida Porque a vida Vai chegar onde você quer Você pode ter certeza Pra onde você está indo Pra onde você não está indo Deus está sabendo Deus está sabendo de tudo Mas Pense que o dia A vitória Eu sempre Guiará vocês Mas Nunca se esqueça Que você é importante Pra Deus A vida Galera É um vento Que sopra bem fundo A uma das pessoas Que você não veja Mas Pense Que um dia Você vai chegar lá Você mesmo Você vai chegar lá Mas Agradeça A Deus E seja feliz Porque a vida Eterna Alô Tchau Doli Sampaio Mentira dela E vamos nesse embalo Bonito agora 11h27 Daqui a pouquinho A receita Do bolo De Bolinho de milho Verde Que delícia Agora é a época do milho Vamos estar passando Essa receita Pra toda turma Vamos nesse embalo Bonito Vamos trazer aqui A loira do carro branco João Paulo E Daniel Vamos lembrar Esse grande sucesso 11h27 É o programa Apito final Daqui a pouquinho Tem dólar Euro Notícias Também vamos estar trazendo O bolinho de fubá Pra toda turma O bolinho de fubá Com exclusividade E o zap zap Será que tem áudio hoje? Daqui a pouquinho 11h27 É o programa Apito final Daqui a pouco A mensagem Do Ganselo Ganseli Do seu rádio Do seu rádio Do seu rádio